Superman fazendo uma aparição em The Batman? Calma lá, meus amigos! Então é o seguinte, meus amiguinhos, ontem, dia 27 de maio de 2020, foi anunciado a possibilidade do retorno do Henry Cavill como Superman nos filmes da DC pela Warner. O que deixou muita gente animado, já se especulava isso até porque o Henry Cavill apareceu na live do Snyder, lá no momento que foi anunciado o Snyder Cut, o que acabou deixando uma pontinha pra realmente aí se falar da continuidade do Henry Cavill nesse universo da DC dos filmes. Muitos estão especulando que o Henry Cavill possa, na verdade, fazer aparições aí em outros filmes da DC e não necessariamente fazer um novo filme do Superman, uma continuação de Man of Steel ou coisa do tipo. Então ele apareceria, por exemplo, no filme da Adão Negro, talvez no filme do Aquaman, o Aquaman 2, o filme do Shazam, quem sabe? Assim, coisas do tipo, pequenas aparições aí pra manter o Superman nesse universo. Isso foi notícia na maioria dos sites aí que envolvem entretenimento, né? Heroic Hollywood, Deadline... E teve a Variety. Só que a Variety trouxe uma informação que pegou algumas pessoas surpresas e se fomentou aí um boato em relação ao filme The Batman. Porque, segundo a Variety, disseram que não há possibilidade do Henry Cavill fazer o seu papel novamente no Snyder Cut. Talvez ele não filmaria nada em relação a isso do Snyder. Só que o ator poderia aparecer em Camelos, em Aparições Pequenas, em Aquaman 2, Esquadrão Suicida, o filme do James Gunn, que já foi rodado, e em The Batman. Informação essa que só apareceu na Variety. Só a Variety falou nesse lance do The Batman ter algo envolvendo o Superman. E eu vou ser bem honesto pra vocês, meus amigos. Eu duvido que o Superman talvez faça uma apariçãozinha rápida em The Batman. Eu acho que talvez nem em cena pós-créditos ou coisa do tipo. Isso porque eu acho que esse filme do Matt Reeves, meus amigos, não tem a intenção aqui de se encaixar numa cronologia no universo da DC. Talvez, talvez, se você quiser forçar esse conceito aí, essa obrigação hoje em dia que filmes super-heróis têm que ter, eu diria que talvez então não seja uma realidade alternativa, uma terra paralela ou um cacete a quatro. Mas eu acho muito difícil a gente querer casar esse trabalho do Matt Reeves, que parece muito um trabalho autoral com toda uma ligação de universo DC e coisa do tipo. Porque tem que aparecer o Superman, a Mulher Maravilha com a Man, pra ficar tudo bonitinho. Eu acho que é importante a gente talvez começar a se desvencilhar um pouquinho dessa nossa fixação aí como fã de quadrinhos super-heróis e a das influências do universo da Marvel em querer casar tudo e ter que encaixar aí personagens sobressalentes do universo do quadrinho da DC pra, sei lá, a gente se satisfazer, ter orgasmos nerds em relação à película. Isso porque, na verdade, o Matt Reeves já estabeleceu direitinho ali o que ele quer em relação ao filme. Inclusive já dizem que ele sabe exatamente o que ele quer numa trilogia do Batman. E você não tem como encaixar ali algo a mais do Superman ou coisa do tipo e tirar o que ele já construiu envolvendo o Batman. Por mais que no passado ele já chegou a dizer que o filme do Batman dele vai se encaixar no universo da DC e não sei o que, hoje em dia as coisas mudaram um pouco de figura. Os executivos da DC, da Warner, eles têm focado nesse lance dos autores, dos diretores, basicamente, trazerem as suas visões em relação aos personagens, né? Eles até podem fazer parte do universo ou coisa do tipo, mas não que precisa, tipo, focar muito nesse negócio ter que aparecer outro personagem, né? As coisas vão meio que independente, assim, sabe? A gente vai vendo esses personagens aí brilhar nos filmes deles e acabou. E só antes de continuar, meus amigos, aqui, aproveita, curta, compartilha o vídeo aqui, se inscreva se você é novo ou nova. E eu tô deixando aqui na postagem fixa, que é a primeira postagem, vários quadrinhos que estão com mais de 40% de desconto na Amazon. Tem bastante promoção interessante aparecendo esses dias aí. Aquelas promoções, assim, de 50%, 70%, 80%. A meia-noite, hoje em dia, nas ofertas relâmpago, pelo menos essa semana, o negócio tá tenso pra quem não quer gastar. Porque, eventualmente, você vai gastar. Mas eu vou deixar aqui algumas promoções na postagem fixa pra você dar uma olhadinha e aproveitar, beleza? Inclusive, a galera fica especulando aquela questão toda envolvendo que esse Batman do Matt Reeves e o Robert Pattinson seria uma versão nova do Batman do Ben Affleck. Que você retratando o Robert Pattinson ali com o Batman no passado, você conseguiria encaixar direitinho com os filmes ali do Ben Affleck e do Zack Snyder. E aí você conseguiria costurar todo esse universo cronológico e o cacete a quatro. Eu acho que, na verdade, isso é bem furado porque a gente já viu algumas imagens aí de produção no filme The Batman onde apareceu uma gangue com uma pintura na cara, tipo um palhaço ou, sei lá, umas coisas do tipo assim. Onde nós vimos pessoas usando smartphones, usando tecnologia bem avançada da nossa época. E não lá dos anos 90, como algumas pessoas especulavam onde seria a época que esse filme se passaria. Então eu acho que a construção dessa trilogia aí que o Matt Reeves está pensando não é pra se encaixar no universo que a DC, sei lá, pensa aí, né? Talvez a gente possa ver coisas diferentes aí envolvendo toda essa questão aí de filmes da DC Comics. Não necessariamente um mundo interligado, mas várias realidades alternativas sendo contadas. E talvez tenha a possibilidade de a gente não ver um Batman numa Liga da Justiça futuramente e a gente ver o Batman sendo explorado em seus próprios filmes. Não sei. Talvez as coisas vão ser editadas de acordo com o que a gente for ver, por exemplo, na Liga da Justiça do Snyder lá, com o sucesso desse trabalho. Pode ser que role alguma coisa depois ouvindo a Liga da Justiça, pode ser que não, a gente não sabe. De qualquer maneira, meus amigos, eu acho muito arriscado a gente falar hoje em dia sobre essa questão de participações no filme do Batman. Eu, pra mim, sinto que esse negócio é muito separado das coisas. A gente nem sabe se o Robert Patton, por exemplo, tem contrato pra vários filmes na DC ou só no Batman. A gente não sabe disso. E a gente nem sabe como é que pode se encaixar essas coisas. Talvez eles poderiam arrumar as coisas, arrumar, entre aspas, como se alguma coisa precisasse ser arrumada, envolvendo, sei lá, o Flashpoint. O Flash vai lá e arruma tudo. Faz a galera achar que nunca existiu o Ben Affleck e só existiu o Batman e o Robert Patton. Mas eu acho isso muito chato, na verdade. Eu acho muito cagado esse negócio de ficar fazendo filme pra arrumar cronologia. Isso é uma perda de tempo do tamanho do mundo. Desculpa. Mas uma coisa que os filmes da Marvel fez com o nerd hoje em dia é criar essa necessidade de ter o universo cronológico e tudo amarrado. Eu acho isso uma porcaria. Isso lima a capacidade criativa de qualquer diretor, qualquer roteirista. Em relação a esse lance da Variety, eu diria que, na verdade, eles podem ter colocado informações erradas. Até porque o único site que tá trazendo isso, o restante, tá falando outra coisa, dizendo claramente que o Batman, ou o Superman, na verdade, não apareceria em qualquer filme do Batman, por exemplo. Isso tá descrito nos outros sites. Só a Variety que foi contra. Eu acho que a Variety tá meio equivocada na informação que ela tá trazendo. Então, calma lá, meus amigos. Eu acho que a gente não vai ver Superman nada. Eu acho que vai ser tipo um mundinho único ali, sabe? É como quando você lê O Longo Dia das Bruxas, por exemplo. Você não quer a aparição ali do mundo do Superman, o mundo da DC ou coisa do tipo. Você quer só ver coisas do universo do Batman. Acabou. A gente tem que imaginar também como se fosse uma trilogia do Nolan, assistindo o do Matt Reeves. Uma coisa autoral, uma coisa, um diretor trazendo ali sua visão em cima do personagem. Tá bom, precisa encaixar outras coisas. Fechou. Não há necessidade de explicações. Não há necessidade de você fazer mais coisas do que já tá estabelecido pelo diretor Matt Reeves, né? Eu prefiro pensar dessa maneira, sério. Eu realmente não quero, não quero ficar com essas especulações de conjugar mundos e assim por diante. É claro que se aparecer, a gente vai comentar, a gente vai falar quais são as possibilidades. Mas se depender de mim, o que na verdade não depende, mas se depender de mim, eu não encaixaria nada aqui. Eu deixaria esse negócio correndo sozinho. E tá bom. Então, calma lá, meus amigos. Calma lá que não tá confirmado nada. Esse boatinho aí tá parecendo realmente um bato bem furado que necessariamente é verdade, beleza? Mas então é isso, meus amigos. Tá aí trazidas minhas informações e minhas especulações e sei lá mais o que da minha parte envolvendo esse negócio do Camel, do Superman e do Batman. Bem furado na minha opinião aí e eu diria pra vocês não criarem muitas esperanças em relação a isso. Posso estar equivocado também, não sei. Mas vendo os outros sites aí que geralmente tem fontes mais feed dignas e trazem informações um pouco mais precisas, todos eles falaram contrário ao que o Varite falou. O que a Varite falou. Mas então é isso, meus amigos. Dados e informações, trazidos aqui os detalhes. Agora gostei de ouvir de você o que você acha aí do futuro da DC. Você quer ver o Batman se encaixar no grande universo cronológico? Isso é o que importa pra você no cinema hoje em dia de quadrinhos? É cronologia? Essa paradinha aí? Traga o seu comentário aqui embaixo ou se você duvida disso, se você acha que não, isso é mentira. A Varite bebeu alguma coisa pra falar esse negócio. Quero ver a sua opinião aqui embaixo do que você acha sobre tudo isso. Bem como aproveita e curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é nova ou nova. Marque o sininho pra se notificar os nossos vídeos e é isso, eu vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraje e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo. Agora! É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho